A gente tem, você falou, eu não sei se foram as mudanças ou se estamos no Terrible 2. Então, são as duas coisas, né? Quando você tem dois elementos que você não sabe qual que é, é porque justamente eles estão agindo juntos. Então, assim, o que eu tenho de Terrible 2? Você já deve ter me ouvido falar isso. É um momento que a criança descobre que ela é outro ser humano, diferente do pai e da mãe, e que ela quer fazer valer as opiniões dela. Ela quer, inclusive, fazer valer que ela pode ser diferente, pensar diferente, contrariar, querer diferente do pai e da mãe. Então, principalmente se eu tenho temperamento forte. Então, agora, até aqui, eu não sabia falar direito, eu mal sabia andar. Andar aprendi com um ano e tal, né? Começou meus problemas. Mas, assim, com dois eu aprendi a falar. E agora, o que você enfiava na minha boca e eu comia, agora eu não quero. Agora, o que você dava pra mim, né? Pra eu me divertir, pra eu me distrair, pra eu brincar, agora eu não quero. A roupa que você dava pra eu vestir, pra eu colocar, agora eu não quero. A hora que você quer as coisas, agora eu não quero. E, às vezes, eu só não quero porque você quer. E isso não é nada pessoal. É com a minha mãe, seja ela quem for. Porque eu agora tenho dois anos e eu preciso dizer que se você quer, eu não quero. Porque eu não sou você. É um processo parecido com o que acontece na adolescência. Por isso, o terrible two é chamado de adolescência da infância. Em que a criança, o indivíduo, na verdade, precisa se autoafirmar se ele tá falando pra ele mesmo. Eu não sou ela. Até agora eu fazia tudo o que ela queria. Agora não. Parou. Ela tem vontade forte. Ela vai atrás do que ela quer. Ela ganha dinheiro. Ela muda o mundo. Ser bem conduzido. Se eu ficar truncando, 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 na adolescência, pode ir pra droga. Pode ir pra velocidade louca de carro. Pode ir pra um monte de coisa problemática também. Então, por isso que eu preciso saber como conduzir pra ter um resultado promissor no futuro. E com uma energia forte, de vontade forte, de querer as coisas, eu tenho chances de ter um grande líder. De ter um cara que faça coisas incríveis. Que realize, um grande realizador no que ele resolva fazer na vida. Ou seja, qual for a missão dele. Existe um anseio dos pais em relação aos filhos que é cultural. Brasileiro, americano, muitos europeus. Muita gente. Existe uma frase que eu acho bem interessante, que eu li recentemente, que diz assim. Um erro cometido pela maioria esmagadora das pessoas, passa despercebido. E eu acho que com relação à educação infantil, a gente tá fazendo isso. A gente tá errando todo mundo junto e aí não tá percebendo. Então, o que que eu tô falando? Qual o equívoco que é esse? O anseio de controlar a criança. Tanto que muitas vezes, quando a gente vai conversar sobre isso, os pais falam. Tá fora de controle. Perdi o controle. Tá fora da... Esse anseio pelo controle, tá? Faz a gente querer que eles nos obedeçam. Esse é outro equívoco, na minha opinião. Tá? E façam o que a gente quer. Né? Quando eu tenho essa situação, se você parar pra pensar, é como se eu tivesse marionetes. Marionetes eu controlo, eu decido e eles fazem exatamente o que eu quero. Eles me obedecem. Com crianças da raiva, isso não funciona. A hora que eles começam a crescer, eles vão falando, ninguém vai mandar na minha vida não. Quem manda na minha vida sou eu. Porque eles começam a ter o desejo pela independência, pela autonomia, pelo controle, pela tomada de decisão. Então, qual é que deve ser o anseio dos pais em relação aos filhos, na minha opinião, na minha visão? Conexão. Eu tenho que estar conectada com essa criança. Conectada. Ou seja, eu tenho que admirá-la, ela tem que me admirar. A gente tem que ser amigo. Olha o que eu tô falando, hein? Tem um monte de psicólogo, psicopedagogo e pedagogo dizendo que não pode ser amigo dos filhos. Eu acho um absurdo falar isso. Eu tenho que ser melhor amiga do meu filho. Até pra ele poder vir me falar as coisas quando acontecerem na vida dele. Tá? Agora, não uma amiga que não tenha autoridade de mãe. É desse amigo que o pessoal fala, né? Porque tem gente que se iguala a criança e não exerce autoridade quando precisa. Não. Eu sou uma amiga que sou mãe. Então, quando eu precisar usar autoridade de mãe, eu tenho e uso e faço valer. Mas eu também sou amiga. Eu me interesso pelas coisas que ele se interessa. Eu quero saber da vida dele. Eu quero conversar. Então, por exemplo, o meu filho tá com sete anos, tá na fase do Minecraft. Você acha que eu gosto de Minecraft? Não. Você acha que me interessa genuinamente saber sobre obsidiana? Mamãe, você sabe o que é uma obsidiana? Não. Quer saber, mamãe? Quer verdade ou quer? Ok? Mas quando eu digo quero, o que é uma obsidiana? Cara, conta pra mim. Eu não tô interessada na obsidiana e no Minecraft. Eu tô interessada no que interessa ao meu filho. E se isso interessa a ele, me interessa. Porque ele me interessa. E é através de interesses comuns que o vínculo se cria. Então, não me interessa se me interessa. Interessa que interessa a ele e ele me interessa. Portanto, aquilo me interessa. Sabe? Então, eu percebo muitas vezes que os adultos não criam conexão com as suas crianças. Por quê? Porque não sentem interesse de fato pelas coisas de criança. Ah, coisa de criança. Ah, bobeira. É bobeira. Ah, é brincadeira. Como se brincadeira não fosse sério. Sério é o trabalho. Sério é a maquiagem, o salão. Não sei, né? O que a gente acha sério. E olha que essas coisas não deviam ser sério. Porque também não são sério. Veja como a gente dá valor pra coisas, né? E aí, o sério é o adulto, né? Então, eu não crio conexão. Desconectada, eu quero obediência. Veja como é que vai funcionar. Como eu tô desconectada, as coisas que eu peço não têm sentido, não têm... Por que você seguiria alguém que não tem conexão com você? Não. A estabilidade da família, da casa, do lar, do casamento, conta total no comportamento da criança. Total. Tá? Então, se eu converso pouco com o pai, aí as condutas do pai e da mãe devem ser diferentes. O jeito do pai é o jeito do pai, o jeito da mãe é o jeito da mãe. E isso também confunde a cabeça da criança. Principalmente aos dois anos. É muito cedo pra eu entender... Peraí, né? Esse é mais um ponto importante. Tchau.